A doença de Chagas A doença de Chagas é uma parasitose que acomete seres humanos e outros mamíferos, afetando principalmente o coração e o aparelho digestivo. E você sabe quando essa parasitose começou a ser conhecida? Bem, no começo desse século, o brasileiro Carlos Chagas foi designado por Oswaldo Cruz, diretor do Instituto de Manguinhos, no Rio de Janeiro, para coordenar uma campanha de combate à malária no norte de Minas Gerais. Nesse trabalho, Chagas observou que indivíduos com suspeita de malária tinham sido picados por um inseto conhecido como barbeiro, chupão ou procotó. Na pequena cidade de La Sance, onde se encontrava, o jovem cientista desenvolvia sua investigação em condições muito precárias. Ainda assim, em laboratório improvisado, num vagão de trem abandonado e contando apenas com o auxílio de um microscópio, o sanitarista conseguiu identificar no inseto uma espécie desconhecida de protozoário. Continuando suas pesquisas, Chagas completou a descrição do ciclo da infecção causada pelo micro-organismo e deu-lhe o nome de tripanozoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz. Essa descrição do ciclo completo da enfermidade por um único pesquisador foi um fato inédito na história da medicina. Chagas conseguiu identificar o agente etiológico, o transmissor, o reservatório animal dos parasitas, a forma de transmissão e as manifestações clínicas da doença, que por isso leva seu nome. Mas como é que o tripanozoma cruzi infecta as pessoas? Bom, o ciclo da infecção pode começar quando o barbeiro ingere formas do tripanozoma cruzi ao se alimentar do sangue de um hospedeiro infectado. Essas formas diferenciam-se e multiplicam-se no trato digestivo do barbeiro, que as elimina nas fezes. Como o inseto tem o hábito de defecar no momento da picada, as fezes contendo os parasitas infectam os seres humanos e outros mamíferos através de lesões na pele, pelo orifício da picada ou pelas mucosas. Mas a doença só é transmitida pelo barbeiro? Não. A infecção também pode ser transmitida por via sanguínea, por exemplo, em transfusões de sangue e de hemocomponentes contaminados ou em acidentes de laboratório, em transplantes de órgãos de doadores infectados e ainda de forma vertical, da mãe para o bebê. No Brasil, a doença de Chagas atinge cerca de 3 milhões de indivíduos, particularmente em Minas Gerais, Goiás, na Bahia, no Piauí e no Rio Grande do Sul. Cabe ressaltar que a prevenção é a melhor forma de controlar a disseminação dessa doença, que ainda não tem cura e é responsável pelo sofrimento de milhões de brasileiros. Mas como é possível detectar a infecção? O primeiro teste utilizado para a detecção da infecção pelo tripanosoma cruzi foi a reação de fixação de complemento desenvolvida por Guerreiro e Machado em 1913. Hoje, esse teste apresenta apenas valor histórico, pois foram desenvolvidos testes sorológicos mais simples e mais precisos. Neste vídeo da série Telelab, você vai conhecer os fluxogramas que descrevem as condutas recomendadas pelo Ministério da Saúde para fazer a triagem de doadores de sangue e o diagnóstico sorológico da doença de Chagas em unidades hemoterápicas e laboratórios de saúde pública. Vai ver também quais os métodos laboratoriais empregados, os cuidados que devem ser observados na execução desses testes e como fazer a leitura e a interpretação dos resultados. Por que deve ser feita a triagem sorológica de doadores de sangue? Você deve lembrar que o tripanosoma cruzi é transmitido por via sanguínea. Para evitar a transmissão da infecção pela transfusão de hemocomponentes, o Ministério da Saúde tornou obrigatória a realização de testes sorológicos para a pesquisa da doença de Chagas em todas as unidades de sangue coletado. Além disso, o Ministério da Saúde determina que sejam feitos testes sorológicos para a hepatite e sífilis e para a detecção da infecção por HIV e por HTLV1 e 2 em todas as unidades de sangue coletado. Em algumas regiões também é recomendada a realização de testes para o diagnóstico da malária. O sangue total ou seus componentes não podem ser transfundidos antes da obtenção de resultados negativos em todos os testes sorológicos. E quais os testes mais utilizados na detecção da infecção pelo tripanosoma cruzi? Na triagem sorológica de doadores de sangue e no diagnóstico sorológico são realizados testes ELISA, de hemaglutinação indireta e também de imunofluorescência indireta. Esses testes são utilizados tanto em unidades hemoterápicas como em laboratórios de saúde pública. Atenção! Cada serviço tem vocação e objetivos próprios. A triagem de sangue de doadores visa a proteção do receptor e não o diagnóstico da doença de Chagas. Nas unidades hemoterápicas antes dos testes sorológicos, as amostras de soro devem obrigatoriamente ser distribuídas em duas alíquotas, uma para os testes de rotina e outra para a contraprova. Recomenda-se que a alíquota da contraprova tem um volume de aproximadamente 1 ml. Essa alíquota deve ficar armazenada obrigatoriamente sob uma temperatura de 20 graus Celsius negativos por seis meses por determinação da vigilância sanitária. Acompanhe agora o fluxograma recomendado pelo Ministério da Saúde para a pesquisa da infecção pelo tripanozoma cruzi na triagem sorológica de doadores de sangue. Primeiramente, devem ser executados dois testes com princípios metodológicos diferentes. Recomenda-se que um deles seja a ELISA. Se os dois testes forem não reagentes, o resultado da amostra é definido como negativo para a infecção pelo tripanozoma cruzi. Se a amostra for reagente nos dois testes, o sangue e os hemocomponentes correspondentes serão descartados. As amostras com resultados indeterminados ou discordantes nos dois testes devem ser retestadas com os mesmos testes iniciais. O ELISA deve ser repetido em duplicata e com o mesmo conjunto diagnóstico utilizado nos testes iniciais. Na retestagem por hemaglutinação indireta ou por imunofluorescência indireta, deve ser feita a titulação da amostra com os mesmos reagentes utilizados nos testes iniciais. Se os dois testes realizados na retestagem forem não reagentes, o resultado da amostra é definido como negativo para a infecção pelo tripanozoma cruzi. Se os dois testes realizados na retestagem apresentarem resultados reagentes indeterminados ou discordantes, o sangue e os hemocomponentes correspondentes à amostra serão descartados. As unidades hemoterápicas são obrigadas a notificar os casos de amostras reagentes para a infecção pelo tripanozoma cruzi à vigilância epidemiológica local. Devem ainda encaminhar os doadores cujas amostras forem reagentes e indeterminadas na triagem sorológica a um serviço especializado para diagnóstico e acompanhamento. E como deve ser feito o diagnóstico sorológico da infecção pelo tripanozoma cruzi em laboratórios de saúde pública? Para o diagnóstico sorológico da doença de Chagas, o Ministério da Saúde recomenda o seguinte fluxograma. Assim como na triagem de doadores, a amostra deve ser submedida a dois testes com princípios metodológicos diferentes. Mais uma vez, recomenda-se que um dos testes seja ELISA. A amostra não reagente nos dois testes tem seu resultado definido como negativo para a infecção pelo tripanozoma cruzi. As amostras reagentes indeterminadas ou com resultados discordantes devem ser retestadas com os mesmos testes iniciais. A retestagem pelo método ELISA deve ser feita em duplicata com o mesmo conjunto diagnóstico. Na hemaglutinação indireta e na imunofluorescência indireta, deve ser feita a titulação da amostra com os mesmos reagentes utilizados nos testes iniciais. A amostra reagente nos dois testes tem seu resultado definido como positivo para a infecção pelo tripanozoma cruzi. Na retestagem, a amostra não reagente nos dois testes tem seu resultado definido como negativo para esta infecção. Mas atenção! Se o resultado for reagente nos dois testes iniciais e não reagente na retestagem em duplicata, não libere os resultados obtidos para nenhuma das amostras testadas no mesmo protocolo. Verifique se houve erro de transcrição para o protocolo ou troca de amostra. Se o protocolo estiver correto, faça novamente o teste das amostras seguindo o fluxograma. A amostra indeterminada ou com resultados discordantes deve ser encaminhada a um laboratório de referência no diagnóstico da doença de Chagas para a realização de testes complementares. Veja em seu manual, Telelab, qual o laboratório indicado pelo Ministério da Saúde para esse procedimento. Lembre-se, os laboratórios de saúde pública também devem notificar os casos positivos para a infecção pelo tripanozoma cruzi à vigilância epidemiológica local. Veja a seguir que cuidados tomar na execução dos testes recomendados e como fazer a leitura e a interpretação das reações empregadas na triagem sorológica de doadores de sangue e no diagnóstico sorológico da infecção pelo tripanozoma cruzi. Os testes sorológicos utilizados para a detecção da infecção pelo tripanozoma cruzi revelam a existência de anticorpos contra antígenos do parasita em amostras contaminadas. A ligação específica entre o antígeno e o anticorpo constitui a base desses testes. Para o diagnóstico, o ELISA realizado é do tipo indireto. Nesse ensaio, a amostra é colocada em contato com antígenos de tripanozoma cruzi que estão absorvidos à fase sólida. A ligação entre esses antígenos e os anticorpos presentes na amostra reagente é revelada por um processo enzimático. Na reação de hemaglutinação indireta para a detecção da infecção pelo tripanozoma cruzi as amostras de soro diluídas são misturadas com hemácias sensibilizadas com antígenos do parasita. Havendo anticorpos na amostra, eles se ligam aos antígenos provocando a aglutinação das hemácias. Veja em seu manual Telelab a sequência de execução desse teste. E como se investiga a infecção pelo tripanozoma cruzi pelo método de imunofluorescência indireta? Nessa reação, o antígeno fixado em uma lâmina é o próprio tripanozoma cruzi. Adicionam-se então amostras diluídas de soro. Havendo anticorpos, eles se ligam ao antígeno. A ligação entre o antígeno fixado e o anticorpo presente nas amostras é revelada pela adição de um conjugado composto por anti-imunoglobulina humana marcada com fluoresceína. A fluorescência resultante é observada com o auxílio de um microscópio de fluorescência. Os testes de hemaglutinação indireta e de imunofluorescência indireta podem ser qualitativos ou quantitativos. A reação qualitativa identifica se uma amostra é reagente, não reagente ou indeterminada. Já a reação quantitativa determina os títulos das amostras, confirmando os resultados reagentes e indeterminados dos testes qualitativos. Na execução de qualquer um desses testes, você deve observar alguns cuidados gerais. Comece cuidando da sua própria segurança. Utilize sempre equipamentos de proteção individual e manipule as amostras como material potencialmente infectante. Depois, organize seu trabalho. Arrume sua bancada com todos os materiais e equipamentos necessários antes de começar as reações. Em seguida, deixe as amostras e os reagentes que serão utilizados atingirem a temperatura ambiente. Lembre-se que a temperatura ambiente em laboratórios deve estar entre 20 e 26 graus Celsius. Sempre que utilizar conjuntos diagnósticos, você deve ler atentamente as instruções do fabricante antes de iniciar cada ensaio, pois são frequentes modificações de um lote para o outro. Em seguida, confira todos os componentes, materiais e reagentes que serão utilizados em cada um dos testes, inclusive aqueles não fornecidos pelo fabricante do conjunto diagnóstico. Olha, você deve verificar se os reagentes apresentam turvação, precipitação ou alteração de cor, o que os torna impróprios para uso. Não use reagentes com prazo de validade vencido. Não misture soluções, controles, conjugados, pérolas ou placas de diferentes lotes ou fabricantes. Atenção! As amostras não podem estar turvas, lipêmicas ou hemolizadas. Em qualquer um desses casos, deve-se descartá-las e solicitar novas amostras. Faça um protocolo de trabalho antes de iniciar a execução dos testes, relacionando os controles, as amostras e as diluições correspondentes. No seu manual TeleLab, você encontra exemplos de protocolo de trabalho para cada reação. Na realização dos testes, você deve observar os seguintes cuidados. Utilize uma ponteira descartável para cada amostra e para cada tipo de reagente a ser pipetado. Não reutilize ponteiras. Você deve incluir, além dos controles fornecidos pelo fabricante, soros controle produzidos em seu laboratório ou adquiridos comercialmente. Siga as instruções do fabricante no preparo de todas as soluções. É fundamental que você utilize exatamente os volumes indicados sem fazer qualquer alteração com o intuito de economizar reagentes. Obedeça rigorosamente os tempos de incubação e os ciclos de lavagem indicados pelo fabricante e tenha o cuidado de evitar a contaminação cruzada das amostras. Adote normas de biossegurança na manipulação e descarte do material utilizado em todos os testes. Lembre-se, a limpeza e a manutenção periódica dos equipamentos evita o acúmulo de poeira, sais e outros compostos químicos ou biológicos. Veja agora que cuidados específicos tomarem cada reação e como se faz a leitura e a interpretação dos resultados. Nos testes ELISA, tome cuidado para não expor o substrato e o cromógeno à luz durante a estocagem ou incubação, pois poderá ocorrer a fotodecomposição dos mesmos. Você também não deve colocá-los em contato com metais ou substâncias oxidantes como hipoclorito de sódio para evitar a degradação dos produtos evidenciada por alterações de cor. E como você pode definir se o resultado de um ELISA é reagente, não reagente ou indeterminado? No ELISA, o resultado é definido pela leitura da absorbância ou densidade ótica obtida ao final do ensaio. Essa leitura é feita em espectrofotômetro. Selecione o filtro com o comprimento de onda recomendado pelo fabricante do conjunto diagnóstico. Usualmente, cada conjunto tem sua forma de calcular o ponto de corte ou cut-off acima ou abaixo do qual as amostras são consideradas reagentes ou não reagentes. Existe, porém, uma faixa acima e abaixo do ponto de corte chamada zona cinza ou borderline dentro da qual não se pode ter certeza do resultado, caracterizando as amostras como indeterminadas. Em geral, o fabricante do conjunto diagnóstico indica como definir a zona cinza. Nas reações de hemaglutinação indireta, é fundamental que você primeiro homogenize as hemácias observando se não houve aglutinação espontânea. As hemácias autoaglutinadas formam grumos que as tornam impróprias para uso. Na realização dos testes qualitativos, a reação é feita com a amostra de soro diluída uma única vez em diluente específico, fornecido no conjunto diagnóstico e de acordo com as orientações do fabricante. Nos testes quantitativos, para titulação, deve ser feita a diluição seriada das amostras de soro a partir da utilizada na reação qualitativa, geralmente na razão 2. Lembre-se que você deve homogeneizar cada diluição antes de fazer a seguinte. Atenção, esse teste é extremamente sensível a trepidações ou vibrações que podem alterar a aglutinação das hemácias. E como se faz a leitura da reação de hemaglutinação indireta? Bem, a leitura é feita a olho nu, de acordo com as instruções do fabricante de cada conjunto diagnóstico. A bula contém ainda indicações sobre como interpretar cada reação, tanto nos testes qualitativos como nos quantitativos. Atenção, nas reações quantitativas, o título corresponde à última diluição em que a amostra ainda foi reagente. Comece a leitura da hemaglutinação indireta, verificando primeiro os resultados dos controles. Se eles estiverem de acordo com o padrão esperado, a reação pode ser validada. Caso contrário, repita o teste com todas as amostras. Na reação de imunofluorescência indireta, é fundamental que você faça a titulação do conjugado para determinar qual a diluição ideal para uso na reação. A titulação do conjugado deve ser feita mesmo que o fabricante indique o título, devido à variação na qualidade dos reagentes e, principalmente, na qualidade dos diferentes microscópios. A titulação também deve ser realizada a cada mudança de lote ou sempre que o controle positivo acusar perda de reatividade. Veja mais detalhes sobre como fazer a titulação do conjugado em seu manual Telelab. Durante as pipetagens, você deve evitar o contato ou atrito com a parte superior das lâminas, pois isso poderá remover o antígeno. Nas reações de imunofluorescência indireta, a diluição das amostras é feita de acordo com critérios definidos pela prática dos laboratórios de referência. E quais são esses critérios? Bom, para o teste qualitativo, recomenda-se a diluição de 1 para 20 na triagem sorológica de doadores de sangue. No diagnóstico da infecção em laboratórios de saúde pública, essa diluição deve ser de 1 para 40. No teste quantitativo para a titulação da amostra, recomenda-se a execução de pelo menos 5 diluições a partir da utilizada na reação qualitativa. Em geral, a diluição seriada é feita na razão 2, homogeneizando cada diluição antes de fazer a seguinte. Mas como é feita a leitura da reação e quais os critérios para se considerar uma amostra reagente, não reagente ou indeterminada no teste de imunofluorescência indireta? A leitura da imunofluorescência indireta é feita com a utilização de um microscópio de fluorescência. São consideradas não reagentes as amostras em que não se observa nenhuma fluorescência nos tripanosomas, que se apresentam com coloração avermelhada. Quando as amostras apresentam fluorescência uniforme em toda a membrana dos tripanosomas, elas são consideradas reagentes. Qualquer padrão diferente dos anteriores caracteriza uma amostra indeterminada. Geralmente, nesse caso, os tripanosomas apresentam fluorescência inespecífica, ou seja, em várias partes. Você deve lembrar que no diagnóstico sorológico da infecção, as amostras reagentes e indeterminadas nos testes qualitativos devem ser tituladas. E como é determinado o título de uma amostra no teste de imunofluorescência indireta? Para determinar o título, cada uma das diluições da amostra é colocada em contato com o antígeno em uma demarcação da lâmina. O título, como você já sabe, corresponde à última diluição do soro em que a amostra ainda apresenta fluorescência em toda a membrana do parasita. Acompanhe agora o que mais você pode fazer para assegurar resultados confiáveis, além de seguir rigorosamente as condutas recomendadas pelo Ministério da Saúde para a triagem sorológica de doadores de sangue e para o diagnóstico sorológico da infecção pelo tripanosoma cruzi. Em primeiro lugar, você deve utilizar e seguir sempre seu protocolo de trabalho. Além disso, você deve verificar a correta transcrição dos resultados para o protocolo e para os laudos dos exames e utilizar soros para controle de qualidade interno. Mas qual a importância do protocolo de trabalho na realização de um teste? Bem, o protocolo é um documento de registro das amostras com valor legal. Ele estabelece a ordem das amostras a serem testadas, de forma que qualquer pessoa possa interpretar os resultados. O protocolo de trabalho deve conter a data dos testes, o fabricante, o lote e a validade do conjunto diagnóstico, a identificação das amostras e dos controles, os resultados dos testes e o técnico responsável. Seu manual TeleLab contém exemplos de protocolos de trabalho. Como deve ser feita a anotação e conferência dos dados? Bem, a conferência dos dados deve ser feita sempre por duas pessoas. Esse cuidado serve para evitar a troca de resultados, levando à exposição do receptor, a riscos de contaminação ou a rejeição de doadores que seriam aptos. E qual a importância dos soros controle? A utilização de soros controle é essencial para assegurar a qualidade das reações e precisa obedecer a princípios específicos. No curso Controle de Qualidade de Testes Sorológicos em Unidades Hemoterápicas e Laboratórios de Saúde Pública, você encontra orientações quanto ao preparo e avaliação desses controles. Agora, atenção, a adoção de princípios de biossegurança na execução de todos os procedimentos que você acabou de ver é de suma importância. O curso TeleLab Biossegurança em Unidades Hemoterápicas e Laboratórios de Saúde Pública apresenta as normas que você deve seguir e ajudar a difundir para diminuir os riscos de acidentes em seu local de trabalho. Nesse programa, você conheceu as recomendações do Ministério da Saúde para a triagem de doadores de sangue e para o diagnóstico sorológico da infecção pelo tripanosoma cruzi. Todos os tópicos abordados estão explicados de forma mais aprofundada no manual. Junto com este vídeo, ele é uma fonte permanente de consulta. Estude-o com atenção e reveja o vídeo quantas vezes quiser. Estude-o com atenção e veja o vídeo quantas vezes quiser. Estude-o com atenção e veja o vídeo quantas vezes quiser. Legenda Adriana Zanotto